Olá, boa noite. Aeroporto Salgado Filho entra na primeira fase das concessões do governo federal. Projeto inclui também trechos de quatro rodovias gaúchas. Deputados aprovam permuta de prédio do Estado para a construção de um novo presídio. Dia de recuperar estragos provocados pela chuva na região metropolitana. Os desafios para deter o aquecimento global. E no acampamento Farroupilha, oficina de gastronomia ensina como fazer uma roda de carreta. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O Aeroporto Internacional Salgado Filho e trechos de quatro rodovias federais no Estado integram o pacote de concessões à iniciativa privada anunciado hoje pelo governo federal. 25 projetos em todo o país fazem parte do programa de parcerias de investimentos. Com eles, a União espera resolver gargalos em áreas importantes, como infraestrutura, saneamento básico e energia, além de contribuir para a recuperação da economia. O edital para a concessão do Salgado Filho deve ser lançado até o final deste ano. Já o leilão está previsto para o primeiro trimestre de 2017, segundo o cronograma divulgado hoje em Brasília. Em média, mais de oito milhões de passageiros utilizam o aeroporto por ano. Com a passagem do principal terminal do Estado para a iniciativa privada por 25 anos, a União espera arrecadar mais de um bilhão e meio de reais. Quem ganhar o processo de concessão terá que investir quase dois bilhões de reais, assumindo a ampliação da pista e dos terminais de cargas e de passageiros, obras fundamentais para a evolução do aeroporto, segundo o secretário estadual de transportes. O nosso aeroporto, sabidamente, ele não tem a capacidade de transportar cargas a longa distância. Muitos aviões não fazem roteiros grandes porque não podem chegar com carga máxima a Porto Alegre. É fundamental se aumentar a pista e se aumentar o nosso terminal e o governo federal está sem dinheiro nenhum para esses investimentos. O pacote de concessão também inclui trechos de rodovias federais gaúchas. São elas, a BR-101 de Torres ao Zório, 290 entre Osório e Eldorado do Sul, 116 de Porto Alegre a Camacuã e a 386 de Carazinho a Porto Alegre. O calendário que prevê a publicação do edital ocorre no primeiro semestre de 2017 e o leilão aconteceria antes do fim do ano que vem. Na prática, novas concessões significam novos pedágios. Eu tenho andado por esse estado todo e tenho recebido pedidos das associações, das organizações sociais, da população em si, que não se importam em pagar pedágio desde que seja preço justo com os serviços prestados. Aqui você vai na Friuê até Osório e ninguém reclama da estrada. Pelo contrário, se paga e não é tão barato, mas se tem os serviços prestados. Você tendo os serviços de qualidade, a população não se furta a pagar o pedágio, não. Ainda nesta semana, o secretário deve viajar a Brasília para pedir que o pacote contemple também os trechos da BR-290, entre a capital e Pantano Grande e da 386 até Iraí, na divisa com Santa Catarina. Até o momento, as quatro estradas já contempladas somam 688 quilômetros em trechos, com circulação média de 24 mil veículos por dia. O investimento previsto em 30 anos ultrapassaria os 12 bilhões de reais. Exportações em alta. As vendas externas do Rio Grande do Sul cresceram 9,7% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Somaram 1 bilhão 750 milhões de dólares. Mas o bom desempenho aconteceu devido ao maior número de dias úteis do mês em relação a agosto de 2015. Conforme a Federação das Indústrias do Estado, as exportações do setor, com base na média dos dias úteis, recuaram 1,4%. As maiores quedas aconteceram nas categorias de celulose e produtos químicos. Já os melhores desempenhos foram nas vendas de veículos, tabaco e alimentos. O destaque positivo ficou por conta das importações gaúchas, que cresceram 13,8% em agosto, após 20 meses consecutivos de queda. A Assembleia aprovou nesta tarde a permuta do imóvel da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado, na Avenida Praia de Belas, para a construção de um presídio. O projeto prevê que a rede de supermercados, que vai assumir o espaço, entregue a nova unidade prisional dentro de dois anos. O placar de 39 votos a favor e 10 contra definiu a aprovação do projeto. Em troca, a empresa vai construir um presídio com capacidade para mil vagas em outra área. O que é mais útil para a sociedade hoje, com essa onda de criminalidade que assola o Brasil inteiro, evidentemente a resposta mais óbvia será o presídio, porque nós precisamos colocar os presos que são detidos pelas polícias militares civis. Uma emenda do PSOL foi acrescentado ao PL, determinando um prazo de 24 meses para entrega da obra. A bancada do PT voltou contra a proposta. O partido considera que a negociação com a rede de supermercados não foi vantajosa para o Estado, já que inicialmente o prédio que será construído custaria 20 milhões de reais e não 13 milhões, como foi aprovado hoje. O Estado está perdendo 7 milhões de reais. Eles deveriam aceitar a nossa emenda em que o Zafari entrega, como antes, um valor investido entre terreno e prédio de 20 milhões. Nós poderíamos ter um prédio prisional 50% maior. O projeto será encaminhado para a sanção do governo estadual ainda nesta semana. O local da construção do presídio ainda não foi definido. Pelo oitavo trimestre seguido, a economia gaúcha encolheu. Conforme a Fundação de Economia Estatística, o PIB caiu 3,1% entre abril e junho. A redução é puxada pelo desempenho negativo do comércio e da extração mineral. Já o setor de transporte apresentou alta, assim como a construção civil, que cresceu 1% após dois anos de retração. A pesquisa também apontou queda de 7% na arrecadação de impostos do Rio Grande do Sul, causada principalmente pela crise do setor fumageiro. Nebulosidade baixa e risco de ventos moderados são as marcas do tempo no centro do estado amanhã. No Vale do Rio Pardo, as nuvens quase não aparecem no céu e a tarde será ensolarada. A máxima não passa dos 19 graus. Em Santa Maria, dia ensolarado e temperaturas amenas. Faz 18 graus à tarde. Tempo firme também em Cachoeira do Sul. Os termômetros variam entre 11 e 18 graus. E ainda nesta edição, saiba como é feito um dos pratos típicos da culinária gaúcha. E depois do intervalo, os estragos provocados pelas chuvas no estado. Em instantes. A quarta-feira na região metropolitana deve registrar ventania e queda de temperatura. Porto Alegre vai ter um dia de sol entre poucas nuvens e a máxima cai. Não passa dos 20 graus. Mesma condição de tempo em Novo Hamburgo, onde faz mais frio. A mínima fica em torno de 9 graus. No litoral norte, tempo firme e temperaturas amenas. A mínima fica em 12 e a máxima chega aos 21 graus em Tramandaí. Chegam ao quinto dia as buscas ao casal desaparecido na Lagoa dos Patos. Hoje foi encontrada a primeira pista, uma jaqueta que pertenceria a Marcelo Martins Moreira, de 49 anos. Ele e Jocely Ana Pereira, de 58, estão desaparecidos desde a segunda-feira passada, quando saíram para pescar de barco em TAPES, no sul do estado. Ventava forte no dia. Equipes da marinha, bombeiros, brigada militar e voluntários participam das buscas que têm o apoio de aeronaves e embarcações. E a meteorologia voltou a emitir um alerta de ventos fortes no estado, devido à atuação de um ciclone extra-tropical próximo à costa do Uruguai. As rajadas podem chegar a 100 km por hora na região sul, litoral e a parados da serra. As chuvas dessa madrugada provocaram estragos em vários municípios. Na capital, faltou luz e algumas sinaleiras pararam de funcionar. A chuva que caiu durante a madrugada e chegou a 36 milímetros no centro de Porto Alegre, gerou pontos de acúmulo de água nas ruas da capital. Faltou energia elétrica em alguns bairros. No início da manhã, o trânsito estava lento em diversas regiões da cidade. O deslocamento de carro ou de transporte coletivo foi complicado. A gente não tem sombrinha, estraga tudo, né? Difícil. Essa chuva e todo esse tempo está bem difícil. Está complicado, estava na protássia, agora não anda. As chuvas e o vento são provocados pelo avanço de um ciclone extra-tropical sobre o Rio Grande do Sul. Nós temos uma massa de ar bastante quente hoje. Dentro de dois dias, 48 horas, um pouco menos, já teremos uma massa de ar fria. Esses contrastes levam à formação de sistemas de alta instabilidade. O solo ainda está encharcado. Há muitas localidades dentro da cidade de Porto Alegre que ainda existe risco, tanto de desmoronamento, desabamento, pela chuva que já caiu. As próximas condições que podem surgir são do solo encharcado e o vento nos trazerem problemas em razão do comprometimento de raízes de árvore, de bases de construções mal edificadas, mal concebidas. Isso tudo independente da região. Na quinta-feira, uma massa de ar seco chega ao Rio Grande do Sul, trazendo sol e frio. A tempestade dessa madrugada também fez desabar o palco principal da Semana Farroupilha de Canoas. Com isso, os shows que estavam programados para a noite de hoje foram cancelados. As estruturas de ferro que erguiam a cobertura de lona do palco e as arquibancadas ficaram completamente danificadas. As caixas de som e o sistema de iluminação também foram prejudicados. Bombeiros, técnicos da Prefeitura de Canoas e da empresa responsável pela montagem passaram o dia no local recolhendo o que sobrou dos equipamentos. A previsão é de que até amanhã à noite o novo palco já esteja concluído. Os shows fazem parte da 24ª Semana Farroupilha de Canoas, que acontece no Parque Esportivo Eduardo Gomes, no bairro Fátima. Há alguns anos, especialistas alertam que os fenômenos climáticos extremos vão ser cada vez mais frequentes. E a causa é o aquecimento global. Para deter o processo, a ratificação do Acordo de Paris pelo Brasil exige que o país implemente políticas públicas em várias frentes. A temperatura média da Terra já aumentou pelo menos 1 grau Celsius nos últimos 200 anos. Este aquecimento pode mal ser percebido pelo cidadão no dia a dia das cidades. Por outro lado, eventos climáticos extremos começam a ser mais frequentes e próximos de nós. Exemplos são os estragos dos ventos do final de janeiro em Porto Alegre. O desordenamento do clima é o principal efeito do aquecimento global. O Rio Grande do Sul nunca teve ciclone nem anticiclone. Nós estamos tendo um atrás do outro. E é só o começo, porque virão muito piores. As chuvas estão cada vez mais desorganizadas. Então, a desordem climática é pior do que a abundância. Não é uma chuva maior. É mais chuvas desorganizadas, mais chuva de pedra no verão. O compromisso assumido pelo Brasil ratificando o Acordo de Paris nesta semana é um dos mais ousados entre os países que assinaram até agora. Começa com a redução de 37% nas emissões de gases do efeito estufa até 2025 e 43% até 2030. Isto passa pelo replantio de 12 milhões de hectares de florestas e a ampliação das energias renováveis na matriz energética, hoje baseada nos combustíveis fósseis. Para o pesquisador do Instituto de Petróleo e Recursos Naturais da PUC, políticas públicas precisarão ser implementadas. São várias frentes e o governo precisa atacar todas ao mesmo tempo. Não dá para descuidar de uma área em detrimento de outra, porque o nível de redução de emissões realmente é ambicioso. Então, tem que ser abordado todas essas frentes que o governo propôs na sua meta. O biólogo da Agapã também cobra um plano do governo e reforça medidas necessárias para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. Nós temos que apostar tremendamente na energia solar, na energia eólica, nas células fotovoltaicas, nas hidrelétricas mais inteligentes, sem absurdos, que nem Belo Monte. Segurança reforçada. Mais de 1.200 candidatos aprovados no último concurso da Brigada Militar começaram a ser convocados para exames médicos. Os nomes foram publicados hoje no Diário Oficial do Estado. Também foram chamados 260 aprovados no concurso para o Corpo de Bombeiros. Depois das avaliações de saúde, os profissionais iniciam os cursos de formação na Academia de Polícia. Quarta-feira de muitas nuvens, vento e chance de chuva no sul do estado. Na fronteira, o dia vai ter predomínio de tempo nublado. Pode chover fraco a partir da tarde. Em Bagé, máxima de 16 graus. Em Pelotas, tempo instável e céu nublado o dia todo. Também faz 16 graus. No litoral sul, previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva no fim do dia. Mínima de 13 graus em Rio Grande. E depois do intervalo, aula de culinária no acampamento Farroupilha ensina como fazer uma roda de carreta. É daqui a pouco. Quarta-feira de tempo firme na região oeste do estado. Em Uruguaiana, o sol predomina e o dia deve ser agradável. A máxima fica em torno de 19 graus. Mesma condição de tempo é em São Borja, onde os termômetros alcançam os 20 graus. Mais longe da fronteira, o dia vai ser ensolarado. Mínima de 8 e máxima de 19 graus em Alegrete. Criminosos planejavam fraudar urnas eletrônicas nas eleições municipais deste ano. O esquema foi desarticulado pela Operação Clístenes, deflagrada hoje pela Polícia Federal. Três pessoas foram presas em Brasília e Xangrilá, no Norte Gaúcho. A quadrilha alegava ter contato com uma empresa que atualiza o software das urnas. Cobraria 5 milhões de reais para favorecer candidatos a prefeito e 600 mil reais para candidatos a vereador. Mas, de acordo com a polícia, não há indícios de que seria possível fraudar a eleição. O grupo vai responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Sou Flávio de Souza, morador da periferia de Pelotas. Moro no bairro Getúlio Vargas. Sou candidato a prefeito para tornar Pelotas uma cidade mais humana, onde o asfalto não seja a grande prioridade. Nós queremos mais saúde, mais educação e mais segurança. Precisamos combater os tributos que Pelotas exploram o povo, a taxa da água, a taxa do IPTU. Vamos devolver os valores cobrados de forma irregular. Mas precisamos gerar emprego em Pelotas. E o turismo é a grande mola inspiradora para a geração de emprego e renda. Vamos apoiar efetivamente todas as festas populares que Pelotas tem com a sua tradição. Seja o Carnaval, seja a Marcha Evangélica, seja a Festa de Amanjá. E vamos convidar todas as instituições de ensino público e de ensino superior para contribuir para o nosso projeto. E na série de reportagens sobre as eleições 2016, a UPF TV discute hoje as funções do prefeito, do vice e dos vereadores. No dia 2 de outubro, todos vamos votar nos candidatos de nossa preferência. Mas será que o papel de cada um deles é conhecido pela população? Campanha eleitoral no rádio e na televisão. Carro de som no centro. Pessoas distribuindo folhetos nos locais mais movimentados. Tudo isso é sinal de que as eleições estão chegando. Esse ano, vamos votar para eleger nossos vereadores e prefeito. Mas você sabe exatamente quais são as funções que esses políticos devem executar depois de eleitos? Não. Como é que eu vou te explicar? Não, não estou muito ligada a essa política. Deveria saber, mas eu não sei. É, deveria mesmo. Calma, vocês não são os únicos. A gente aprende isso na escola lá atrás no ensino fundamental. E depois acaba caindo no esquecimento. As atribuições do prefeito, do vice e dos vereadores são simples na teoria. A prática é que é meio complicada. Mas tem gente que sabe de cor o que eles devem ou não fazer. O prefeito executa as leis que o legislativo, através dos vereadores, cria. O prefeito tem que saber administrar o dinheiro, arrumar hospitais, praças, cais, escolas. A função do prefeito é administrar a cidade, buscando utilizar os recursos que a cidade tem na melhoria de qualidade de vida dos cidadãos. Isso mesmo. O prefeito é chefe do executivo, ou seja, a principal autoridade política de uma cidade. Também cabe a ele administrar os serviços públicos locais. Com o recurso que a sociedade disponibiliza, através de tributos, ele tendo em conta a orientação da Câmara ao aprovar o orçamento público, que é onde se definem as prioridades a serem atendidas, o prefeito vai executar os serviços. Na saúde, na educação, na área de infraestrutura, ruas, ordenação da cidade, saneamento básico e assim por diante. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Quando se fala em pensar o município, é elaborar leis que gerem para o município maior conforto social e que tenham qualidade no resultado que se busca na construção destas normas. E também não dá para esquecer do vice. Quando o prefeito estiver ausente, é ele quem assume a chefia do município. Por isso, os eleitores devem prestar atenção nas propostas de governo e em que áreas o vice está inserido, tem mais afinidade e pretende atuar. Afinal de contas, ninguém governa uma cidade sozinho. Há dez dias da primavera, o norte do estado volta a registrar temperaturas típicas de inverno nesta quarta-feira. Na serra, dia de sol e poucas nuvens. Mesmo assim, a máxima não passa dos 15 graus em Caxias do Sul. No planalto médio, as temperaturas serão parecidas, com predomínio de sol pela manhã e à tarde. Em Passo Fundo, também faz 15 graus. No noroeste, o dia vai ser um pouco mais quente e com céu... ...na maior parte do tempo. Mínima de 7 e máxima de 17 graus em Ijuí. Definidos os pontos fixos dos novos táxis adaptados de Porto Alegre. 85 veículos com acessibilidade para cadeirantes devem entrar em operação até o final do ano. Entre os pontos escolhidos estão o Hospital de Clínicas, Hospital Moinhos de Vento, Shoppings Praia de Belas, Iguatemi, Moinhos, Total e Zafari Monserrat. Os novos permissionários terão prazo de 180 dias para providenciar a aquisição e adaptação dos táxis. Cheirinho de comida boa pelo acampamento Farroupilha e não é de churrasco. Pra quem não conhece, a Roda de Carreta é uma massa de pão frita e crocante tradicional na culinária gaúcha. No Parque Harmonia, os visitantes também podem conhecer a história por trás dessa receita. A oficina foi oferecida para estudantes de ensino fundamental e teve o objetivo de mostrar a importância da Roda de Carreta na gastronomia gaúcha e da Roda como acessório de tração. A Roda é que movimentou toda a economia porque era a logística da época, a Roda com a Carreta, né, transportava todo o produto que era produzido aqui. O alimento, Roda de Carreta, servia pro café da manhã, pra comer com o carreteiro, com o charque, pra alimentação, porque eles faziam essa massa e assavam com o que tinha. A receita é simples. Para fazer a massa, adicione leite, açúcar, fermento biológico, manteiga, sal, ovos e farinha. Depois, deixe descansar e frite em pequenas porções. Faria pro café da tarde. Café da tarde, café da manhã, talvez? Também. Foi fácil a receita. Achei, bem fácil. Nós voltamos amanhã às 7h15 da noite com novas informações. Uma boa noite pra você e até lá. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri